Chuva caindo lá fora e BHZ vem me ligar Dizendo rasgado que hoje queria transar Manda a localização e ele brotou no QG Escuta o barulho da chuva enquanto eu sento pra você Nós fudendo pra valer, nós fudendo pra valer Escuta o barulho da chuva e não para de me fuder Nós fudendo pra valer, nós fudendo pra valer Escuta o barulho da chuva e não para de me fuder Nós fudendo pra valer, nós fudendo pra valer Escuta o barulho da chuva e não para de me fuder Escuta o barulho da chuva e não para de me fuder É o Saime, mulher é vida Chuva caindo lá fora e o TG vem me ligar Dizendo rasgado que hoje queria transar Manda a localização e ele brotou no QG Escuta o barulho da chuva enquanto eu sento pra você Nós fudendo pra valer, nós fudendo pra valer Escuta o barulho da chuva e não para de me fuder É o Saime, mulher é vida Escuta o barulho da chuva e não para de me fuder Nós fudendo pra valer Escuta o barulho da chuva e não para de me fuder Nós fudendo pra valer, nós fudendo pra valer Obrigado.